Olá, tudo bem? Quero explicar rapidamente o Você 2.0 para você. Esse projeto, né, Você 2.0, uma versão melhor de você, né, ele é muito legal, é muito interessante. Todas as semanas nós teremos uma reunião em Sorocaba, que será presencial, mas você também pode participar do curso online, porque ele também estará sendo transmitido ao vivo, tá? E o que que essa reunião, o que que vai rolar nessa reunião, né? Primeiro vai rolar muita teoria, você vai entender o que te engorda, você vai entender quais são os erros da alimentação contemporânea e você vai entender o que que você pode fazer, quais são as substituições, quais são as receitas, quais são os mecanismos para que você tenha um emagrecimento, uma reeducação alimentar realmente saudável, tá? Vocês não imaginam a diferença que isso faz na vida das pessoas, na vida de uma pessoa, por exemplo, de um adolescente, de um adolescente que estão com sobrepeso, né? A questão da imagem que as pessoas têm de si mesmas é muito importante, né? E tá ligada as oportunidades também que a gente tem na nossa vida, tá ligada a nossa saúde, existe, existem inúmeras pesquisas ligando a obesidade, o sobrepeso a problemas seríssimos, certo? Tá ligado a diabetes, tá ligado a problemas cardíacos, vocês estão vendo agora na questão da pandemia, a obesidade é considerada uma das comorbidades que agrava a situação do Covid, certo? Poxa, mas o Covid é um problema respiratório? Pois é, mas ela também agrava essa situação. Então vocês vejam que tá ligado a tudo, não existe saúde com sobrepeso, gente, né? É muito importante essa questão da reeducação alimentar, de saber o que comer, como comer, certo? Então, participe, porque você vai aprender receitas fantásticas, você vai se sentir motivado, toda semana você vai ter um encontro, sabe? Quando você estiver se desligando do tema, dando aquela relaxada, você vai ter outro encontro que vai trazer você de volta ao tema, vai te motivar para que você continue nesse propósito firme, tá ok? E além disso, você vai trazer saúde e bem-estar para a sua família, tá bom? Entre no nosso site, www.biopsicologia.com.br e procure lá, você2.0. É realmente uma chance única de mudança. Muito obrigado, um grande abraço.